Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, esse aqui é um videozinho rápido, galera, que eu fiquei de fazer da outra vez, que o Flamengo foi campeão na Libertadores da América, mas agora eu resolvi fazer, não tive tempo, na verdade, me enrolei, esqueci também, porque eu ia fazer no dia, mas acabou que não deu tempo, fiquei enrolado, eu queria ver os gols, porque não tinha visto que eu estava trabalhando no dia, foi um arrolo, mas tudo bem. Estou fazendo agora esse vídeo aqui para homenagear, na verdade, o Flamengo, eu não sou flamenguista, na verdade, eu não tenho time nenhum, não torço para nenhum time, eu acho só de ver o futebol arte, e eu acho que o Flamengo se reinventou esse ano, eu vi uma breve retrospectiva falando que, se eu estiver errado, não sei, pode ser que tenha visto errado, mas eu acho que não, que o técnico Jesus entrou no meio do caminho aí, no meio dessa confusão toda, e o Flamengo conseguiu se despontar, mas, e o Flamengo conseguiu ficar muito à frente de todos os outros colocados do Brasileirão, depois ele foi para Libertadores, ele conseguiu também se reinventar, se recriar e fazer bonito mais uma vez, e jogou com muita raça, tendo um elenco muito bom, um time de atacante realmente pelos gols que eu vi, muito bom, eu acho que se eu vi dois ou três jogos, não, todo eu não vi nenhum, com certeza, eram uns dias que eu estava sempre ocupado, eu não consegui ver, mas teve alguns dias que eu vi o finalzinho, vi metade, os gols eu sempre via, vejo aqui na internet, mas o negócio é o seguinte, eu queria primeiro dar os parabéns aí para os flamenguistas, especialmente para o time do Flamengo, né, porque conseguiram um feito muito grande, né, eles conseguiram chegar na final do Mundial de Clubes, foi impressionante, realmente é um feito, não ganhou, mas ele tinha 50% de chance de se dar bem, 50% de chance de se dar mal, é a vida, não tem jeito, o outro time foi melhor do que eles, apesar que o Flamengo, eu também não ouvi, eu estava trabalhando no dia, eu vi, se eu vi 5 minutinhos ou 10 minutinhos, foi muito, e eu vi que o Flamengo jogou de igual para igual, mas por que eu estou fazendo esse vídeo? primeiro é para parabenizá-los, e para dizer o seguinte, a gente precisa mudar um pouco a cultura do esporte no Brasil, aí você fala assim, ah, porque futebol é paixão no Brasil, não é isso? então, na Europa, futebol é paixão? ele é paixão para alguns, mas a maioria das vezes, futebol é dinheiro, no Brasil também é dinheiro, também é, mas o problema é o seguinte, quem joga nos times, não pode pensar que, os jogadores, não pode pensar que eles estão jogando ali por paixão, não, eles estão jogando ali por dinheiro, tem o dinheiro de muitas pessoas envolvidas, tem patrocinadores, que marcas, tem o dinheiro de, inclusive de sócios ali, ali tem muito dinheiro envolvido, então, pelo que eu percebi, a diretoria do Flamengo também mudou, eu dei uma lida né, a diretoria do Flamengo também mudou a percepção deles, porque os times europeus, eles são focados em que? Treino, estudos de como melhorar as técnicas, as táticas, tudo baseado em física, química, melhorar sempre a habilidade dos jogadores, não, porque as vezes isso é inerente ao jogador, mas as vezes dá para você melhorar também, você melhora a alimentação, você melhora a vida do cara, você melhora a parte técnica, a parte tática, a parte emocional, tudo isso é um trabalho conjunto para quê? Para dar mais resultados ao Flamengo, e o Flamengo realmente, o Flamengo, aos times de futebol, no caso, os europeus pensam assim, e o Flamengo resolveu agir mais ou menos dessa forma né, não tanto, mas ele mudou um pouco a forma de fazer futebol, podemos dizer assim, menos paixão e mais inteligência, inteligência emocional podemos chamar, colocou tudo em prática, todas as formas de estudo, tudo que você podia aplicar para melhor rendimento dos jogadores, eles resolveram colocar em prática, dentro do campo e fora do campo principalmente, porque o jogo só tem 90 minutos, mas o cara fica treinando uma semana as vezes, duas semanas as vezes, e tem gente estudando formas de melhorar a vida do jogador, melhorar por onde ele deve jogar, melhorar, inclusive melhorar por onde ele joga melhor, o cara fala, olha, eu acho que pela esquerda você não joga muito bem, você não joga bem, mas você inclusive rende mais quando você está pelo meio, pela direita, tudo isso é estudo, é técnica, é tecnologia, é conhecimento, é estudo, estudo, estudo e preparo. O futebol brasileiro, acho que não só o futebol, é o que eu estou falando agora do futebol e falando do Flamengo especificamente, mas tudo que nós façamos, se a gente usar esse lado primeiro para depois ir para a prática, sempre nós vamos ter um rendimento melhor. Uma coisa que nós podemos ver, que está começando a melhorar, são também os e-sports, no Brasil a gente está muito amador ainda nisso, precisa de um pouco mais evoluir nessa questão dos e-sports, mas agora está chegando o futebol, talvez com esse novo empenho do Flamengo em mudar a forma de fazer futebol, talvez os outros times também falem, realmente precisamos mudar, porque desse jeito aí não dá para continuar, e começar a fazer uma aplicação, em vez de paixão, mais técnica, conhecimento, mais tecnológico. Mais uma vez, parabéns ao Flamengo, não ganhou, mas chegou lá, final, eu sei que a galera está zoando bastante aí, depois eu vou tentar fazer um vídeo aqui com os membros da zoação, zoação faz parte, mas quem chegou na final foi o time do Flamengo. Parabéns mais uma vez ao Flamengo, à equipe do Flamengo, ao time do Flamengo e parabéns a todos os flamenguistas também. Esse foi um vídeo rapidinho, só falando um pouquinho aqui sobre esse efeito do Flamengo no Brasil e no mundo, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se concorda comigo, bota aqui embaixo sua opinião, eu quero saber, quero saber o que você tem a dizer também para a gente trocar uma ideia, sempre troca uma ideia com a galera aqui nos comentários. Mais uma vez, agradeço a sua audiência, um abraço, me siga nas redes sociais, até o próximo vídeo, valeu, eu fui! Agradeço a sua audiência, um abraço, me siga nas redes sociais, até o próximo vídeo. Agradeço a sua audiência, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri